Música Os arbustos são elementos cruciais nos nossos jardins. Preenchem espaços, dão volume e textura e ajudam a formar o estilo do desenho e da personalidade do jardim. O que os diferencia das árvores é que, apesar de que também são plantas ninhosas, não ultrapassam uma altura de 6 metros e ramificam-se desde a base. Ainda que algumas árvores também se ramifiquem desde a base, a grande diferença está no porte das mesmas. Muitas vezes os arbustos também podem ser trepadores, mas a maioria não são. Na hora de escolher qual queremos para o nosso jardim, devemos pensar no uso que queremos que tenha, o que pode ser apenas estético ou também funcional. Por exemplo, podemos ter algumas hortências plantadas pelo jardim com a única função de embelezar um canteiro ou ainda plantadas num vaso no alpendre, ou podemos utilizar agustos mais espessos para delimitar um canteiro ou um canteiro. Plantá-los um ao lado do outro, formando uma sebe, seria um uso funcional. Outro tipo de uso poderia ser para evitar a fuga dos nossos animais de estimação ou tirar a vontade a um vizinho coscovilheiro de espiar ao nosso lindo jardim. Alguns têm uma floração espetacular e outros não, o que costuma influenciar-nos na hora de escolher o uso que lhes iremos dar no espaço. Mas o fato de ter flores exuberantes não implica que não possa ser utilizado para bordejar um caminho de entrada em forma de sebe. As sebes não têm de ser sempre verdes. Também podemos intercalar espécies com formas distintas de folhas e texturas, mas porte e velocidade de crescimento iguais, conseguindo um resultado espetacular. O ideal é equilibrar o seu uso, misturando no jardim variedades de folha caduca com variedades de folha perene. Procurar também tirar proveito dos que têm flores e dos que não, mas que dão folhas de grande interesse ornamental. O equilíbrio com plantas vivazes, árvores e herbáceas no jardim é o segredo para o sucesso. Por hoje é tudo neste privilegiado espaço do Palácio do Negra Lé. Muito mais no próximo capítulo. Legenda Adriana Zanotto